O CDzão dedicado ao povo de Guarapuá, Vitão aí, é o nosso amigo mandioca por aqui, migão. Sinfonia, o que é aí, meu patrão? DJ Wagner. Aí é bruto! Guarapuá, Paraguaína, Tocantins, é o que lê. Um abraço aí, galera do Guarapatata, Cintrão. Alô, Cuca! Um abraço, Vozó, também. Um abraço, Tupete, o Neguinho Lata. É a galera originalizada que representa aí, hein? Quinta parte do estado do Paraná, Guarapuá, DJ. Um abraço, Xuxa, o Roy, aí também. Segura, Xuxa, bandido. É mais um Cerezão que a galera bota pressão aí pro lado do Paraná, hein? Puxando o Batata, Felicilindro, em Belo Brasil. Guarapuá, Vidal, Cristina, Araguaína e São Luís do Maranhão. É o nosso amigo, o Matioca e seu atego por ali. Os Lameirão mais qualificado do estado do Paraná estão em Guarapuá. É os Lameirão de um metro, tá por aí. Escrito no Lameirão, Guarabatatas. Guarapuá, Paraguaína, 34 horas é o que liga, amigão. É só pra quem tem pressão, hein? Tem uns aí que faz com 48, né? Chega, pô, dia. Ai, começou. Essa semana o nosso amigo, o Matioca, passou aqui na faixa dos 140 por hora, hein? Só escutei ali o barulho das cornetinhas mirar pra lá. É a abertura de mais um Linde Belo CD. Segura mais um, hein, Matioca. Tchau, 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 tchau.